No Brasil, o câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente em mulheres de todas as regiões após o câncer de pele não melanoma. As taxas são mais elevadas nas regiões mais desenvolvidas, sul e sudeste, e a menor é observada na região norte. Em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença. Câncer de mama é um câncer muito ambiental, ele depende muito de como as pessoas levam a vida, como cada um vive. Então a gente sabe que a alimentação é importante, o sobrepeso está muito relacionado ao câncer de mama. O que nós comemos causa o câncer de mama, o alcoolismo, o estilo de vida, o número de filhos. Luciene descobriu câncer em 2018. Há três anos, ela travou uma batalha. Em 2018, eu tive uma dor no braço e procurei o médico do postinho, e ele me pediu para estar fazendo uma homografia, e eu fiz, só que não deu nada. E me passou para o mastologista, aí eu vim para o mastologista, minha mama já estava bastante ferida, e fiz a biópsia, e deu um câncer norma inflamatório invasivo. E me disse que eu tinha que iniciar pela quimioterapia, que era um câncer muito agressivo. Aí eu consegui ir para Barretos, fui para Barretos, iniciei a quimio, fiz 20 sessões de quimioterapia, a perca dos cabelos, a retirada das duas mamas, esvaziamento de axila em 2019. Dezembro de 2019, descobri que estava também no ovário e trompas, retirei ovário e trompas, só que fiz a reconstrução das mamas e tive rejeição. Setembro de 2020, tive Covid, precisava de fazer uma cirurgia em Barretos de novo, da retirada dos expansores, mas descobri que também estava com infecção de vesícula e hernia umbilical, que eu precisava de fazer essa cirurgia primeiro para depois retirar os expansores. E o apoio da minha família, do meu marido, dos meus filhos, família, foi muito importante. Para ajudar a Luciene e tantas pessoas com câncer de mama, a Fundação Procurar-se promoveu o evento para conscientizar quanto à prevenção e cuidados. Nós, Fundação, a gente fica muito preocupada com essa questão da prevenção. E aproveitando o outubro rosa, então vamos falar sobre isso. Acho que é importante, acho que é necessário e para nós é um dia de festa, vamos dizer, porque a divulgação do câncer de mama tem que ser presente em todos os dias, na verdade. Sabendo dos crescentes casos do tipo de câncer, é preciso estar atento, se conhecer e ter com quem contar. O que nós recomendamos é a mamografia e estilo de vida. Ou seja, a mulher a partir dos 40 anos, ela deveria fazer mamografia anualmente. É o que nós recomendamos naquela mulher que não sente nada. É diferente de uma pessoa que está sentindo alguma coisa na mama, aí não tem idade para fazer mamografia. Se faz a mamografia em qualquer idade, se a mulher estiver sentindo alguma coisa. Não tem um mês específico para a incidência de câncer de mama, não. Mas esse mês de outubro, ele é dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama.